O movimento chama a atenção, se não fizer isso, se fizer um cartaz qualquer lá em Maringá, ninguém vai falar da problemática LGBT. Se o bispo tivesse ficado quietinho, ninguém ia fazer essa onda em torno do cartaz. Por que a LGBT faz isso? Porque desta maneira chama a atenção para as suas demandas. Se fizer um cartaz qualquer, qual o tipo de repercussão que tem? Você acha, aí você está analisando o marketing ou a questão de valores? Porque não é legítimo. Não é legítimo um movimento. O valor que vale para a igreja, a igreja tem preconceito. Não, a igreja não tem preconceito. O ser humano tem que ter o mesmo princípio de Deus. A igreja não tem preconceito. Se você for homossexual e for frequentar missa, não tem problema. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Isso eu não vou deixar você afirmar aqui. O que é isso? Não quer dizer que o padre acha que é normal. Não é que acha que é normal, é uma questão de princípios. A igreja, a doutrina, a religião trabalha com questão de princípio. Se aplicado o princípio homossexual em escala ampla, você não tem reprodução. É assim que a igreja trabalha. Se todo mundo virar homossexual, a humanidade se extingue, porque não há reprodução. É assim que a igreja trabalha. Trabalha com a conduta padrão e de autopreservação eterna da espécie. Então ela não cede, não faz concessões. Porque senão esse princípio começa a ser deteriorado. É assim que funciona. É simplesmente isso. A igreja, nenhum padre, nenhuma missa, nenhum pastor prega no seu, faz a sua pregação defendendo violência, descendo... Não, violência não. ...coeção com violência sexual. Mas o discurso é carregado de preconceito. Não é carregado de preconceito. Ah, a família não é legítima se for uma família de pessoas do mesmo sexo. Não, que é isso? Ali é um, você vê, então, a igreja sendo rompida. Vai começar com esse papo? Começar com qual papo? Gente, a maior prova do preconceito é a posição do bispo. Se pusesse uma família lá associada, a família direitinha, convencional, associada à igreja, o bispo não ia dizer nada. Isso é a prova do preconceito. A igreja tem os seus valores, e ele está na nota defendendo os valores dele. Ele sentiu que os valores da igreja foram entendidos. É só isso. Só uma questão. Por que o movimento gay pode defender os seus pontos de vista? E a igreja não pode, exato. Por que a igreja não pode? É isso que eu estou colocando, é só isso que eu estou colocando. Eu apoio, entendo, a sua colocação. Por quê? Se você critica o movimento gay... Por que a igreja não pode defender o que pensa? Se criticar o movimento gay... Mas a igreja já pode, ela está defendendo há dois mil anos o que pensa. E não, e ela só quer continuar fazendo. E ela só quer continuar fazendo isso. Ninguém diz que a igreja não pode defender. Aliás, uma homenagem a Maringá, com polêmica ou sem polêmica, que é catedral. É, a catedral é isso. Porque eu não quero... Tô orgulho pra todos nós. Você criticar qualquer coisa do movimento gay... Tá saindo a discussão? Pera, vamos discutir. Puxa saco de Maringá. Vamos tratar do negócio. Puxa saco de Maringá, o que é isso? Como puxa saco de Maringá? Você quer que fale mal da catedral? Não. Eu só não quero que gere aqui movimentos cristofóbicos. Só isso. Ah! Ah, não! É. Sim, se você critica o movimento gay, logo você é acusado de homofóbico. É até chato essa discussão por causa disso. Fique irracional. Você é acusado já de homofobia, por mais que nem se perde os seus argumentos. Eu tô aqui fazendo um argumento de quais são os valores que estão em jogo. Não tô nem aí pras condutas homossexuais. Já já vai aparecer alguém me chamando de homofóbico. Você não tem nenhuma dúvida. Deixa eu ler. Você não tem nenhuma dúvida. Só um pouquinho. Já deve ter. É, já deve ter. É, eu não quero isso. Daí eu tô fazendo a brincadeira da cristofobia, que é pra fazer o equivalente. É, só porque eu...